Deslenses, jogo, jogo, jogo acabou normal Deslenses, jogo, jogo, jogo acabou normal Deslenses, echada, exigada Volta, 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 volta Vem, vem, tá multa O novinho da quebrada Vem que hoje eu tô preparada O novinho da quebrada Minha tropa tá preparada Eu tô chegando e vou jogando, vou jogando Me arrogo, eu vou cair na terra Um minuto sem poder O novinho da quebrada Vem que hoje eu tô preparada O novinho da quebrada Minha tropa tá preparada Eu tô chegando e vou jogando Vou jogando meu bumbum Eu vou descendo até embaixo Vou jogando só pra tu Eu tô chegando, vou jogando Vou jogando só pra tu Só pra tu X-lens e jogo 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 Tchau, tchau